As coisas mudaram muito, de 99 quando eu cheguei aqui até agora, hoje em dia, a lei da imigração, a lei dos Estados Unidos, me proíbe de ajudar um imigrante legal que chega pelo México. Senhores, 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 estamos quase chegando aqui em El Paso, El Pasito, e ali na nossa frente está o negócio da imigração dos Estados Unidos. Eu vou tentar fazer um zoom aí pra vocês verem, aquela cobertura ali, é o que eles chamam de checkpoint. E ali pra trás, não deu tempo de filmar, não deu tempo de ligar a câmera, eu passei por duas batidas, não é batida, é uma fila, todo mundo tem que passar aí, certo, agora está feita. Olha o tanto de carro de imigração e a fila pra poder passar, senhoras. É, tinha uma caminhonete, não, tinha duas viaturas da imigração com duas caminhonetes e um outro carro pequeno parado. Aí passou mais ou menos umas 10 milha pra frente de novo, mais três viaturas de imigração, com mais dois carro parado, significa que o trem está pegando. Vai vendo, olha o tamanho dessa fila. Olha o tamanho devagarzinho, hein. Eles devem ficar com medo de ter gente escondida dentro de caminhão, né, só pode. Musicalização fruta, senhores, fruta. Opa! Musicalização fruta, senhores, fruta. É senhores, vou colocar aqui na tela pra vocês verem, do lado, onde é que nós estamos nesse momento. Pode ser doer pra frente, lógico. Nós estamos bem aqui na fronteirinha do México, tá vendo? Bem na fronteirinha. E tem muita viatura de imigração aqui afora. Eu já passei por mais umas 5 ali, estacionada na via da pista. E olha que eu tava pra cá ainda, né? Pé de Sierra Blanca. Agora, provavelmente, vai piorar um bocadinho. Viu aí? Essa setinha aqui, né? Vamos parar pra abastecer. Aqui a pouco. Eu ia parar aqui em cima nessa outra setinha azul aqui, mas aí eu achei o outro mais pra baixo aqui, que é o mesmo preço. E parece mais fácil de acesso pra chegar até lá. Aí nós vamos ali abastecer. Olha lá. Viu aí? Então, assim, parece... Nós estamos passando por uma época, por uma fase, que tem muita gente vindo pra cá. Pelo México. Nós estamos passando nos jornal aí, os negócios, a gente não já sabe se é... né? A realidade, se é verdade, se é mentira, se é aquilo ali mesmo, se não é. Me chamou duas pessoas. Me chamou duas pessoas. Foi duas? Foi. Duas pessoas. Que acabaram de chegar, passando pelo México. Pra me contar. É, estamos aqui agora. Todos os dois com a coleira no pé. Você vai passar lá, a imigração pega, prende, põe a coleira no pé. E o rapaz falou pra mim assim, rapaz, eu achei que tá andando meio torto. Porque o negócio pesa o cadinho. E na hora que tirar esse aí do meu pé, da minha canela, eu vou... Acho que eu vou até andar meio troncho. Meio desequilibrado. Porque agora, depois que eu vou acostumar com isso aqui... E me perguntando, e agora? Eu tô aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trabalhar? Eu falei, rapaz, não tem nem ideia. Não tenho ideia. As coisas mudou muito de 99 quando eu cheguei aqui até agora. Hoje em dia, a lei da imigração, a lei dos Estados Unidos, me proíbe de ajudar um imigrante ilegal que chega pelo México. Se eu ajudo, eu tô quebrando a lei. E por causa disso eu posso entrar em problema. Então assim... A única coisa que eu posso fazer é orar e pedir pra Deus pra cuidar dessas pessoas aqui. Que tão vindo pra cá dessa maneira aí. É família, é família. Vem com criança, vem com tudo aí. Quem sou eu pra julgar, pra falar, não, não vem. Ou então pra falar, não, vem sim. Ou pra falar, ah, você tá errado. Ou pra falar, ah, você tá certo. Eu não posso falar nada. Infelizmente. E a gente... Chora junto, a gente pode chorar junto e pedir a Deus pra ajudar. E tem órgãos aqui do governo que ajudam, né? Tipo, tem igrejas que ajudam. Geralmente tem algum... Algo conhecido da cidade lá do Brasil. Alguém que recebe a pessoa, que tenta ajudar. Mesmo arriscando. Mas que é complicado, é. Muito complicado. E aí eu lembro do pessoal lá da Zoropa. Parece que na Zoropa é a mesma coisa, só que muito pior. Porque lá, eu lembro do Bruno Novellino. Quem não conhece? O Bruno Novellino. Vou botar aqui na tela do canal dele pra vocês conhecerem. O parceirão nosso. E eu já vi filmagens dele mostrando o pessoal que tenta se esconder dentro dos caminhões pra atravessar a fronteira. Só que lá o negócio é bem mais feio. Lá dá problema pro motorista. É um negócio feio mesmo. Imagina o desespero dessas pessoas que tão fazendo isso. Se enfiando nos caminhões, arrumando um jeito. Com arrisca na vida. Imagina o desespero que eles tão lá no país deles pra poder fazer uma coisa dessa. Por isso que eu falo e repito. Cuidado que ao conseguir o que você deseja, faça você perder o que você tem. Então você tem que pensar. O que que eu tenho hoje? O que que eu tenho? É isso. Não tô falando em dinheiro não. Tô falando o que que você tem. Família. Um barraquinho pra poder se esconder debaixo. Um carrinho velho banal, então uma bicicleta. Umas vaquinhas. Uma terrinha. Aí vem a pergunta. Será que não... Que não vale a pena ficar quieto? Mesmo o Brasil passando por essa... Doideira que tá passando por uns dias atrás aí. Vocês já sabem aí que agora já no futuro, né? Então tem que pesar na balança. Porque quando você faz um movimento grande desse jeito, não tem como voltar atrás. Não tem. É isso aí, senhores. Essa é a minha opinião sobre o respeito. Não vai pra frente, tá bom? Não vai pra frente, tá bom? Estamos aqui atrás desse RV aqui chamado Reflection. Já já vamos passar dele. Estão andando aqui na beirinha da fronteira, como vocês estão vendo aí no mapa. Estão andando aqui na beirinha da fronteira, como vocês estão vendo aí no mapa. Estão andando aqui na beirinha da fronteira. É, eu acho que é mesmo. Tempo que a gente avistou ali. Estão pro lado aqui, ó. Caramba! É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, pera aí. Deixa eu corrigir uma coisinha aqui pra vocês não entender direito. Vamos lá. A gente, quem tá aqui já, cidadão americano, quem tem green card, tem whatever, quem tá legal. É proibido de ajudar, acolher, não sei o que, pra todos os imigrantes ilegais que vêm desse jeito pela fronteira. Ok? Eles botam a pulseira no pé deles e tal, como eu falei. Só que, depois que eles removem a pulseira do pé deles, eles recebem o permite de trabalho. Porque geralmente é assim que acontece. Eles vão na corte, aí o juiz dá pra eles o permite de trabalho. Porque funciona assim. Enquanto você tá aqui, dentro, ilegal e sendo processado pela imigração, eles não podem deixar a pessoa solta aqui dentro, sem papel, sem nada. E não é completamente ilegal. Então eles deixam você ter um permite de trabalho. Então, no momento que eles te dão esse permite de trabalho, eles falam, agora você pode trabalhar. Até o seu caso ser resolvido na corte. Aí sim, aí já não tem problema nenhum. Entendeu? Então, só queria corrigir isso aí pra vocês não entenderem errado aí. Depois vai ficar falando, ó, o Pibai tá falando desse T aí, ó. Entendeu? E aí, mesmo assim, como eu não posso... Eu vou dar só minha opinião, ok? Eu ainda acho que não vale a pena. A não ser que você tenha um caso bem forte com a imigração. No contrário, você vai ter um tempo de ficar aqui temporário. Você vai ficar aqui talvez dois anos, talvez três, talvez quatro, talvez cinco, não sei. De quanto o seu processo é olhado e estudado. Você vai lutar na corte, aquela coisa toda. E pode ser que chega no final disso, eles te mandam embora. Você não pode ficar aqui, tem que ir embora. Então, você acaba tendo aquele prazo, aquele prazo que ninguém sabe qual que é o prazo. De quando você chegou aqui e recebeu o permiso de trabalho, dessa forma, trocação pelo México, né? Até o prazo da sua decisão final, se você vai ter que ir embora pro Brasil. Ou se você vai conseguir ficar aqui permanente. Entendeu? E legalizar aqui. Acho que varia de cada caso. É uma luta na corte. É advogado. Dinheiro. E vai. É bem complicado. E por que eu falo que não vale a pena? É uma luta muito grande. Muito gigantesca esse período de tempo. E é um tempo que você tem ali indefinido pra poder juntar o dinheiro que você precisa. Na verdade, o dinheiro que você gastou pra vir até aqui, que não é barato pra pagar esses coiotes doidos aí. Pra juntar aquele dinheiro pra conseguir chegar aqui. Mais pagar advogado pra lutar pelo seu processo. E mais sobrar alguma coisa pra você nesse tempo, se caso você tiver que voltar pro Brasil deportado. Então, é um monte de sim, sabe? Por causa disso, eu repito a frase. Cuidado que ao conseguir o que você deseja, faça você perder o que você tem. Cada caso é um caso. Essa é a minha opinião sincera com vocês. A não ser que a pessoa venha legalmente pelo final do visto EB3, EB2, sei lá. De outras formas. Eu acho triste essa situação e não posso falar sobre isso. Mas pronto, falei. Tchau, tchau. México, senhores. Aquilo ali é México. Eu tô no telefone aqui conversando com um amigo meu, senão eu filmava com o telefone, mas... Vou botar os seis aqui no frio. Foguetinho, olha lá com um zoom aí se você puder. O pessoal vê o México, senhores. Olha lá o muro lá, do Trump. Não sei se vai dar pra ver daí. É de metal, na verdade é... É um paredão de metal. Umas barras de ferro. É, senhores, eu nunca cheguei tão perto do México igual agora. Nunca. Tudo tem a primeira vez. Quem sabe um dia eu entro ali pra me depositar. Quem sabe. Tchau. 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 Dá um pouquinho de medo, sabe? E olha aqui na tela. Onde é que nós estamos? Parado no meio da rua. A gente vai descarregar aqui, ó. San Rafael Distributing. 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 E olha onde é que está a fronteira. No México. Aqui, ó. U.S. Customs and Border Protection Nogales. Do ladinho. Eu já ouvi falar. Que. Os mexicanos. Tem muitos deles que podem entrar aqui dentro. E andar até 30 milha pra cima. E tá ok. Então esse lugar aqui. Toda essa região aqui. Tem muito mexicano. É normal. E com os mexicanos bons. É perigoso também vir os mexicanos mal. Entendeu? Um perigo. Uma vez eu vi contando uma história. Alguém me contou. Não lembro quem foi. Que veio fazer uma entrega aqui. Aqui nessa cidade. Todd Nogales. Os mexicanos. Tudo tatuado. Todo doidão. Dente de ouro. Chegou pra ele. Gostou do caminhão dele. E falou assim. Escuta. Eu te dou 30 mil dólares. Cash. Pra você poder parar o caminhão na estrada. E deixa o caminhão parado lá. Abandona lá. Só você sair. Sai por meia hora. E tá tudo certo. O cara. Não sabia o que fazer. Jogou o logbook no personal. Porque não tinha mais hora. E vazou daqui. Subiu lá pra cima. Foi embora lá pro lado de Trucção. Fênix. Foi dormir lá pra cima. Com medo. De acontecer alguma coisa desse tipo. Muito bem. Nós estamos com a carga. De bife. De carne. E o cadeado que eu comprei. Não serviu. Eu comprei o mais potência mundial de todos. E ele não tá cabendo ali dentro. No buraquinho pra coisar. Junto com o lacre. Então não teve como colocar. E assim. A gente tá no meio da rua. Como vocês podem ver. No meio da rua. Até tem um caminhão. Ainda bem que tem um caminhão parado ali. Aquilo ali também é geladeira. Mas assim. Dá medo. Vamos dormir aqui mesmo. Na rua. Na rua. Se eu colocar aqui no estilo do mapa. A fronteira tá aqui. Nunca vim tão... Tão custoso desse jeito. Primeira vez. Vai vendo. Que delícia. Agora eu vou... Vou ali fora. Filmar com o meu telefone. As arredondezas. Filmar o lacre lá atrás. Como que tá. Tudo certinho. Pra segurança minha. Deus ajuda. Que não aconteça nada. Nessa noite. É... Mas que dá a ver tá. Deu vontade de parar lá em cima. Sabe? Lá pra cima. Tipo duas horas pra cima. Deixar pra chegar só amanhã cedo. Mas se eu fizer isso. Eu não tenho logbook suficiente. Pra fazer mais uma viagem amanhã. Supostamente a gente vai carregar. Em algum lugar por aqui. Pra ir pra Alasveigas. Passar 34 horas lá. Bom. Deixa eu ir lá fora. Filmar lá fora. Vou levar vocês lá. Com o telefone. Fazer uma filmagenzinha do local. Da região. Arredond. Tem um flatbed aqui. Uma prancha aqui atrás. E nós. Ele já tava aí já. Eu cheguei. Parei na frente. Eu cheguei até lá mais na frente lá. Mas. Fiquei com medo de ficar lá sozinho. Eu voltei do rec até aqui. Ficar próximo de outro caminhão. Percebi que tem um aqui em cima da calçada. E ele é uma geladeira também. Só que tá desligada a geladeira dele. De qualquer maneira. Tem mais carreta pra levar fora tudo. Só não tem caminhão. Não vi caminhão nenhum. Carreta eu vi. Quase que eu ia ter que puxado aqui. Achei que isso aqui era uma entrada. Não é não. Não. Fechado. Veio um carro lá atrás. Tá aí nossa garguinha. O lacre. Certinho. Lacradinho. Pá. E é isso aí. E Deus proteja nós essa noite senhores. E Deus nos proteja. Amém. E Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E aí ele se... Dali pra frente ele tem de novo mais 14 horas pra trabalhar. Aí ele vai. E as horas que ela acabou de trabalhar. Fica como se fosse de outro motorista. Aí vai. Pá. Aí não aguenta mais. Tá morto. Cansado. Para. Dorme ali três horinhas. Levanta de novo. Dá um tapa. Dois tapas na cara. E continua. Pá. Tchau. 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 Obrigado.